Música Mamãe, não é por falta de amor que eu estou tão distante Foi o tempo e também meu dinheiro que desapareceu Fiz planos pra te visitar em seu aniversário Através dessa carta eu explico o que me aconteceu Me sentia seguro na empresa onde eu trabalhava Minha vida corria tranquila, mas tudo mudou O patrão resolveu investir em tecnologia O setor onde eu trabalhei tantos dias Hoje é uma sala de computador Oh mamãe, quantas saudades eu tenho da senhora Estou sentindo tanta falta agora Dos seus carinhos pra me confortar Ai mamãe, estou perdido nesta selva de concreto Estou sofrendo sem ter você por perto Aqui não tenho nenhum ombro pra chorar Mamãe, meus estudos não foram o suficiente Pra saber decifrar manuais Quase todos em inglês E é por isso que agora eu sou mais um desempregado Os direitos que eu recebi só dá pra mais um mês Pede ao pai pra ensinar meu cavalo e amolar a enxada Qualquer dia eu estarei voltando a orar com vocês Eu não posso ficar esperado a fome chegar Enquanto me restam forças pra lutar Voltarei com orgulho pra roça outra vez Oh mamãe, quantas saudades eu tenho da senhora Estou sentindo tanta falta agora Dos seus carinhos pra me confortar Ai mamãe, estou perdido nesta selva de concreto Estou sofrendo sem ter você por perto Aqui não tenho nenhum ombro pra chorar Oh mamãe, quantas saudades eu tenho da senhora Estou sentindo tanta falta agora Estou sentindo tanta falta agora Dos seus carinhos pra me confortar Ai mamãe, estou perdido nesta selva de concreto Estou sofrendo sem ter você por perto Aqui não tenho nenhum ombro pra chorar Oi caminheiro Leva esse recado meu Tchau 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 Tchau